Salve galera, beleza? Hawking e Gaminade estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tec E. E galera, nesse capítulo, dei uma olhada nessa água aqui e falei, meu, acho que vou procurar alguma coisa aqui pra domar, galera. Então, eu também consegui um arco novo aí, eu fui matar um alfa pra dar uma upada. Por quê? Eu tô pensando já em começar a ir pro fundo do mar. Então, um problema muito grande que eu tô tendo é o óleo. Eu acho que eu não vou conseguir manter o nosso gerador. Nossa, deixei a geladeira meio bugada aqui. Nosso transformer aí tá com o braço de fora. Então, galera. Eu tô com problema de óleo e um bicho muito bom pegar óleo do Cleus Deus. Então, o que eu quero fazer? Eu tô querendo fazer a escuba. Vou mostrar pra vocês aqui que eu não levo 81, eu não tenho level ainda pra fazer, mas eu estou 80. Não tá tão longe assim de fazer a nossa escuba, tá? Quando eu fizer a escuba, eu tô querendo ir atrás de um duplo e os teus. Só que o problema é que talvez seja perigoso lá embaixo. É, pro fundo do mar é bem complicado. E eu acho que tinha uns tubarões por aqui. De vez em quando, spawna. Vou dar uma olhada aqui. Ver se eu pego um golfinho, um tubarão. Pra gente conseguir aí, dar uma navegada e tal. Não sei se é navegada. Acho que é navegada. Ou uma mergulhada, sei lá. Coisa do tipo. No fundo do mar aí, galera. Explorar os mares. Caramba, tem um monte de megalodão aqui. Meu Deus. 25, 90. Que susto, golfinho. Esse golfinho aqui leva 50. Esse golfinho não tá interessante não. Golfinho já é mó errada. Você pega de novo. É 2,90. É 2,90 e 35. Acho que eu vou pegar um desses 90. Será que eu dou uma flechada em um e vem só um? Ou vem a galera toda? Esse aqui tá grana já. Não? Tem aqui, bichinho. Aí, beleza. Acertaram aqui. Nossa, 65. Ué. Se ele tacar a gente, ele fugiu. Vem megalodão. Caraca, galera. O problema aqui. Calma aí. Será que é macho e fêmea? Macho. São dois machos. Esse é um problema. Porque aí eu não vou saber. Eu acho que eu tô atirando no... No marronzinho ali, né? Deixa eu ver que parece da mina aqui. Sai da água. Oxe, o vermelho, bicho. Caraca, o bicho tá... Eu tô atirando nesse aqui, ó. Vou ter que dar um jeito de separar eles. Se não, pode dar ruim. O problema é que o outro quer vir, cara. Eu sei que ele quer vir. Bora com o crossbow novo aí. Vai subir mais rápido aí de derrubar os dinos. Cara, isso aqui não parece nada vermelho. Se eu soubesse que ele é vermelhão assim, eu tinha pegado ele. Agora vai esse aqui mesmo. Aqui ali, bicho. Ele fica fugindo, cara. Acho que eu vou ficar... O problema é que a ponte tem uns negocinho ali pra subir. Acho que é a ponte do Pirek. É que o Megalodong agora tem essa mecânica de escapar, né? Quando você tá perto da superfície. Será que demora muito derrubar ele, galera? Será que eu tô com um arco bom, mas ele não tá mostrando que quer fugir, não. Ah, ele é uma ronzão bonita. Quando eu vi fora da água ali, deu a perceber que não é essa cor aqui, não. Ele tem outra cor. Bora, Megalodong. Caraca. O bom que esse cantinho aqui é de boa pra tomar os bichos, né? Ah, eu pensei que ele ia acertar agora. Vocês conseguem ver, galera? Quando eu tô quase saindo da água, dá pra ver a cor dele. Real. Ó, o outro espelho aqui da minha volta. Ele viu que eu já tava perto da superfície. Agora eles vão virar. Eles sabem que dá pra me morder. Nossa, bugou ali. Que estranho. Vou ter que tomar cuidado. Ai, quebrou meu oxigênio. Estou esquecendo que eu não sou um peixe. Só ele que é. Caraca. Quase morri aqui a fogar. Ó, acho que ele tá fugindo, hein. Porque onde eu tô? Ele não tá vindo atrás de mim. Nossa, que flechado. Ah, mas o outro tá vindo. O outro tá vindo atrás de mim. Não, Megalodon. Acho que ele desmaiou. Não? Não. Ai, o outro vai me morder. Pera aí, meu. Pera aí, meu. Foi isso não? Foi isso não? Ai, ai. Essa roupa é nova. Filho da mãe, cara. Minha roupa zerada. Não é inconsciente. Ele desmaiou. Aí, galera. Encorou o bicho. Caraca. Olha isso aqui. Temos um Megalodon ruivo. Caramba. Olha isso aqui, galera. Que legal. Que bacana, cara. Eu já tinha em mente até achar um Megalodon. Então eu deixei até uma esquiva pronta. Caso uma hora eu pegasse. E eu não sabia que tava cheio de Megalodon aqui. Tá, eu vou ter que dar um jeito de... Nossa, que Megalodon estranho. É bonito de uma forma estranha. Sei lá. Mas esses bichos gostam de fazer isso. Não era isso aqui, galera. Parece que ele bate e fica preso com a cara na areia. É estranho isso aqui. Megalodon só no... No RL ali. Acho que eu vou pegar o lobo. Porque o lobo é um bichinho aqui. Até que nada bem. E uma coisa que eu tô com medo é das Ictiarns. Porque se eu ir com a Keeble e a fia da mãe roubar... Aí eu vou ficar a pé da vida. O bichinho é ladrão, cara. Eu acho que eu vou... Será que eu vou de Rex? Porque o Rex consegue morder ela, né? Acho que eu vou de Rex, hein, galera. Nosso Rex tá fortão. E acho que ele vai conseguir morder as Ictiarns. Vou morder os bichos primeiro e depois eu volto... Pra pegar as Ictiarns, né? Porque vai que eu vou morder a Ictiarns e ela me rouba antes. E quando a Ictiarns rouba a comida... Já era. Mesmo você matando ela... Ela não devolve. Então, eu vou dar uma mordidinha nela ali. Aproveitar a rampa aqui. A ponte... Nossa, olha isso aqui. Olha isso. Oco. Mas tu pica, mãe. Não cai. Olha aí. Que isso, cara? Olha que tá no grau aqui. Calma. Ah. Tia da mãe, cara. Deu no pé. Nada dá, hein, tá? Vem aqui, Ictiarns. Só quero te engolir. Cego, filho. Nossa, foi uma bocada só. Aí. Não vai me roubar, não. Comer esse Megalodon aqui pra ele não atrapalhar nosso Tami lá. Aí. Deixa eu dar a mãe. Pegou minhas costas. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Boa. Nossa, o outro golfinho foi... Que ele passa na frente. Eu não sei o que que os golfinhos tem. Que ele fica querendo te cheirar. Você fala o que ele faz. Aí é só entrar na água. Ele vai lá e bota o fuzinho de você. Beleza, então. Deixa eu ver uma coisa. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Voltar pra base ali. E... Pegar as Kibble já. Não sei quanto tempo que é. Vou dar uma olhada. E aí, eu... Acho que eu vou colocar mais ou menos quando voltar a fome dele. Vou dar uma olhada aqui. Quanto que é que vai precisar. Pra gente domar o nosso bichinho ali. Ah, já vou dar uma olhada na cela também, né? O que? Eu tava com a Kibble na mão o tempo todo. Eu não sabia. Eu pude ter sido roubado, cara. Nossa. Caraca. Se sumisse ali, eu ia ficar muito inconformado, cara. O Megalodon, será que faz a mão? Vai na mão. Cimento, 290 coros. Acho que o Rex tem couro, hein? São... Vão ser 3 Kibbles em 16 minutos. Não vai demorar mais. A gente não sei quanto passou, mas a gente não vai demorar muito pra ele tomar, não. Deixa eu ver o couro aqui pra gente. Tá, a gente tem o couro, cimento e fibra. Vou pegar aqui a nossa foice. Dá uma formadinha rápida aqui. Cara, a foice é muito bom. Antigamente no ar aqui não tinha essas molezas, não, viu? A foice, eu lembro que a galera ia falar, pô, só tem o mongo que vai formar fibra. Que antigamente era só o... O mongão, né? O mongo que eu falo é o Gigantopithecus. Só ele formava fibra, cara. Então, você tinha que ir lá no meio do mato, soltar ele e ficar seguindo ele um ano lá pra... Pra ele formar fibra pros bichos não matarem ele também, né? É o que que é que faltava o último em cimento. Cara, era muito... Era muito louco isso. Eu lembro que eu levava ele de Quetzal, eu parava lá e esperar, esperar o bicho formar aquela fibra. Aí, inventaram a foice. Depois inventaram o Teresino, o Megatério, o urso. Tudo formador de fibra propícia. Se não me engano, depois foi o urso, né? O urso, nossa, quando veio o urso, sai correndo com alegria, cara. Que não tinha mais o que pegar o mongo. Tá, aí temos a sela e também temos as kibus. Acho que eu vou de lobinho, né? Nunca se sabe. Porque o lobinho tem o pulo do gato. Tem o pulo do dog. Deixa eu pular liso. Olha, nossa, o lobinho tá vacinado, hein? Cadê o Mega Lobo? Acho que é do outro lado, né? É ali, ó. É só ver um bichinho com o fucinho na areia. Já sabe onde tá o nosso Mega Lobo. Então, beleza. Deixa eu ver como é que tá a fome dele. Cara, por favor, Kitcharns. Não venha, cara. Se tiver alguma por aí. Sempre tem uma. Tá, a fome dele tá 4456. Acalma aí. Eu não vi a fome total. 4600. 4450, beleza. Sai daqui da água pra não morrer folgado. Acho que não tem mais nenhuma Kitcharns aqui, né? Parece que não. Não sei se eu já coloco as Kibos. Tá bem tranquilo aqui. Nossa, o Megalodon parece que veio com um monte de fome, né? O Megalodon pedindo o Kibos superior. Ele não é tão bom assim, né? Mas falta acho que ainda 8 minutos, galera, pra domar nosso Megalodon que eu vi aqui na Dododex. Então foi o seguinte, dá um cortezinho aí pra esperar esses 8 minutos e já volto aí. Beleza, galera. Acho que tá quase já. Faltar uns 5 segundos por aí. Então já vou colocar as Kibos comendo já. Vou colocar aqui. Megalodon, esses bichos aquáticos, não servem os status não. Tipo, até a vida é meio esquisita. Não sei se é pouco, é muito isso. Mas tá aparecendo uma barrinha abrida. Eita. Vamos lá comer. Caramba, vamos ver agora como é que ficou. A vida aumentou um pouco. Olha, o melee até que tá legal. 305. Acho que pra esse nível aqui ia ter que ir com alto o melee dele. Deixa eu ver como é que é esse Megalodon vir aqui. Vamos dar uma voltinha com ele. Olha. Nossa, o Megalodon ficou mais rápido, será? Eu lembro que ele era lentão. Caraca. Acho que ele deu um buff. Ah, bate 122. Não é pouco não, galera. Bacana. Pena que não tem ele scuba, então eu não posso ficar muito tempo submerso, né? Ou vou morrer afogado. Será que ele passa ali, galera? Acho que sim, né? Deixa eu ver se ele consegue chegar até o final lá. Ih. Acho que vou ter que abrir depois um caminho aqui, hein? Mas é isso aí, hein, galera. Nossa, o bichão. Deixa eu pegar o lobo de volta lá. Se não, o bichão ia ficar ali abandonado. Essa aqui é a nossa base? Acho que é. Não sei. Não, não é. Por baixo da água é difícil a gente ficar. Tá, a nossa base tá ali. Nossa, tá ruim deixar ele aqui, né? Acho que é até mais tranquilo, na verdade, deixar ele aqui, assim. Ó, deixar ele aqui, ó. Que aí ele... Fica mais difícil de outros megalodons virem aqui atacar ele, né? Vou botar uma elezinha aí pra ele se defender. Eu acho que é isso aí, hein? Beleza, galera. Se curtiu esse vídeo, lembra de deixar aquele like, compartilhar e se inscrever no canal, hein? Faça um canal também da Gabi, da galera aí. E é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.